Agora sim você vai ver com exclusividade o momento em que um homem é espancado com a barra de ferro na Asa Sul. A Maria Feira já está aqui na tela, está na nossa redação e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Móbile. Boa tarde a todos. Olha só, esse caso continua chocando todo mundo pela tamanha violência. A gente vai ver imagens que a nossa produtora Flávia Lima conseguiu exclusivamente, que mostra o momento que esse agressor, ele pega a barra de ferro, que é grande, dá para você ver o tamanho aí, e ele começa a acertar essa vítima. Segundo esse homem, que é morador de rua, esse que estava com essa barra de ferro, ele teria vendido o crack para esse flanelinha, essa vítima. Só que, segundo ele, a vítima ficou olhando estranho para ele, encarando ali. Isso, segundo o que ele disse, né? Ficou encarando ele e ele não gostou e simplesmente pegou a barra de ferro e começou a bater, espancar esse homem com essa barra. Esse homem foi preso, né? Esse caso todo aconteceu no domingo. Ele já foi preso e a vítima foi levada para o hospital de base. A gente espera, né, que ele fique bem logo. Eu volto com você, Móbile. É isso. Obrigado, Maria Ferreira, pelas informações. Vamos aguardar também que esse homem fique preso, né? Será que ele vai responder agora por tentativa de homicídio? Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho, boa tarde e bom feriado para você, viu? Obrigado. Obrigado.